Adolescentes brigam na porta da escola. E uma menina de 12 anos acaba esfaqueada. A agressora confessou o crime, mas diz que está arrependida. Crime também no interior do estado. Ex-prefeito do município de Castro Alves é assassinado na frente dos filhos. Susto no trânsito. Árvore cai em cima de carro e atinge ainda um motociclista no Vale de Nazaré. Pesta para a cidade. Salvador completa 463 anos. E o Bahia Recó preparou uma reportagem especial sobre os nomes curiosos da primeira capital do país. A Rua da Forca, ao lado da Praça da Piedade, é um exemplo. Por ela passavam os condenados que iam ser executados aqui na Praça da Piedade. Todos eles enforcados. Aqui? Acredite. Nessa praça? Exatamente. Tem ainda o futebol? Vitória empata e segue cada vez mais longe do Bahia que está isolado na liderança. A partir de agora, no Bahia Recó. Boa noite. Boa noite. Uma menina de apenas 12 anos foi esfaqueada por uma colega na porta da escola onde elas estudam, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. A agressora de 14 anos disse que o motivo do crime foi ciúmes. Na delegacia do adolescente infrator, a estudante acusada de esfaquear a colega conta o motivo que teria causado a briga. Ele tinha mandado um convite para o meu Orkut, eu peguei e aceitei. Aí ela pegou, começou a me olhar, veio me tirar a pergunta e dizer, por que você estava conversando com ele? Você tem o que com ele? Eu disse nada. Ele sabia me perguntar se eu era a menina que estava no Orkut. Aí ela pegou e falou, aí começou. A briga entre as duas adolescentes foi exatamente neste ponto em frente à escola Arlete Magalhães, onde ambas estudam. Depois de esfaquear a vítima, a outra adolescente fugiu. As manchas de sangue ainda estão no local. Depois do incidente, as aulas foram suspensas no colégio. Na rua, os moradores evitam falar sobre o assunto, mas desta aposentada disse que problemas com alunos são frequentes por aqui. Esse colégio é insuportável. A direção, não sei se tomar conhecimento ou não, se você dizer que eu sofro, não é pouco. Tem uns aqui que vêm comandar aqui, que isso aqui fica um inferno. A faca usada no crime foi apreendida. Segundo a delegada, esse tipo de situação está ficando cada vez mais comum nas escolas públicas. As motivações são sempre banais. Dificilmente tem alguma coisa assim. Claro que nada justifica, mas tem alguma coisa assim que realmente no momento do fervor, do psicológico, que eles façam por isso. Mas geralmente são casos banais que terminam em uma coisa grave. Depois do depoimento, o adolescente demonstrou arrependimento. E aí quando eu vi ela sangrando, eu entrei o desespero e saí com ele. Você está arrependido. Já em Onápolis, a 670 quilômetros de Salvador, estudantes de duas escolas públicas estaduais protagonizaram uma verdadeira cena de guerra ontem. A confusão começou em um colégio da periferia da cidade, onde mais de 15 alunas de uma escola que fica no centro foram esperar uma garota sair. As imagens que você vai ver agora são impressionantes. Elas agrediram a jovem por conta de um desentendimento mais cedo no ônibus escolar. A agredida não deixou por menos. Formou outro grupo e foi até o centro da cidade. A briga generalizada foi toda registrada. Várias pessoas assistiam à confusão e não separavam as adolescentes. O tumulto só foi encerrado após a chegada de uma equipe da polícia militar. Crime bárbaro no interior do estado. O ex-prefeito do município de Castro Alves, a 190 quilômetros de Salvador, foi assassinado hoje. Geógenes Oliveira, de 60 anos, foi morto em casa. Segundo a polícia, os bandidos pularam a janela e surpreenderam o ex-prefeito na cozinha, onde tomava café com os filhos. Os dois homens encapuzados dispararam vários tiros contra a vítima, que morreu no local. Três suspeitos foram presos, mas a polícia não quis dar detalhes sobre o caso. Geógenes esteve à frente da prefeitura de Castro Alves, de 98 a 2000. Ele ocupou o cargo depois que o prefeito, na época, foi assassinado. Geógenes era pré-candidato para as eleições deste ano. A polícia prendeu um homem acusado de seduzir mulheres usando um perfil falso nas redes sociais. O corretor de imóveis Lucas Francisco Pinheiro Freitas, de 29 anos, dizia ser piloto de avião e usava uma foto falsa, se passando por um homem bonito e sedutor. Pela internet, ele se relacionava com mulheres na faixa dos 30 anos e instalava um dispositivo no computador delas para gravar as conversas íntimas. O estelionatário capturava os vídeos dos relacionamentos virtuais e depois fazia chantagem, exigindo sexo para não divulgar as imagens. Revolta e muito transtorno marcaram a manhã de hoje no Centro de Informação e Atendimento Social de Salvador. Milhares de beneficiários do Bolsa Família deixaram para atualizar os dados no último dia do prazo. Só para se ter uma ideia, até ontem, das 38 mil pessoas que precisavam se recadastrar, apenas 7 mil haviam comparecido ao local. A fila ia da rua de Jaumadutra até as Sete Portas. Resultado, confusão em frente à Central de Informação e Atendimento Social. Eram mães com crianças de colo e pessoas que dormiram na calçada para garantir o lugar na fila. Tem par de família que deixamos nossos filhos em casa para estar aqui para regularizar as coisas. E até agora não fomos atendidos. O prazo, que já foi prorrogado duas vezes, não será mais esticado. Que não fez atualização dos dados até às 5 da tarde de hoje, vai ter o benefício bloqueado. Novos focos de incêndio atingiram hoje de manhã a loja de enxovais que foi destruída pelo fogo nesta quarta-feira, na Avenida 7 de Setembro, Centro de Salvador. O dono do estabelecimento viu novamente as chamas atingirem o imóvel, que teve 80% da estrutura danificados. O corpo de bombeiros conseguiu apagar os focos de hoje, no fim da manhã. O prédio da Previdência Social, que fica ao lado da loja, está com as atividades suspensas por medida de segurança. As perícias médicas estão sendo transferidas para a sede de Brotas. Uma árvore se partiu e caiu no meio da rua, entre o Vale de Nazaré e o Bairro da Saúde, em Salvador, por volta das 11 horas da manhã de hoje. Na queda, atingiu dois carros e este motociclista, que passava bem na hora. Além do susto, o rapaz de 26 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do SAMU. A moto ficou presa entre os galhos. A Transalvador precisou organizar o trânsito na região. A árvore foi retirada do local por volta das 4 horas da tarde. Agora a gente fala de política, sai o deputado federal Márcio Marinho e entra o deputado estadual José de Arimateia, na presidência regional do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Na cerimônia de passagem do cargo, nesta quinta-feira, estiveram presentes partidários, autoridades e representantes da população. Quem dá continuidade aos trabalhos na liderança do partido agora é o deputado estadual José de Arimateia. Márcio Marinho ficou à frente do PRB na Bahia por seis anos. A gente fica feliz porque a gente pôde hoje ver que toda a dedicação, todo o esforço que nós fizemos à frente do PRB nesses seis anos de fundação foram momentos difíceis, de lágrimas, de dificuldades enormes. Porém, hoje a gente chega à compreensão de que tudo foi positivo e foi bom para que pudéssemos dar ao PRB esse reconhecimento a nível estadual e a nível nacional. Nós estaremos dando continuidade ao trabalho do presidente, deputado Márcio Marinho. Estarei, com certeza, ampliando o trabalho que ele já desenvolveu de muita importância. Toda essa construção que hoje o PRB é aqui na Bahia, nós agradecemos ao empenho do deputado Márcio Marinho. Daqui a pouco você vai ver o ato simbólico organizado pelo PRB em homenagem ao aniversário de Salvador. E ainda nesta edição, o cônsul dos Estados Unidos visita a comunidade do Calabar, que anuncia projeto para beneficiar jovens carentes. E você vai ver ainda os gols da rodada. A vitória não sai do empate e segue longe do líder Bahia. Recebeu imagens ao vivo do elevador Lacerda, que recebeu hoje iluminação especial por causa do aniversário de Salvador. Agora, 8 horas e 10 minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record.